Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7, programa que tem sempre a parceria, a assinatura da Matinal Jornalismo, esse time de craques do jornalismo gaúcho e também da revista Parênteses, que é sempre uma lembrança do professor Luiz Augusto Fischer. Onde andará o Fischer? Impríncipe, numa máscara danada, nos abandonou, não vem nem receber o nosso convidado, é impressionante. Nada, nada, nada. Não sei por que ele está fazendo isso. Mas continuamos gostando dele. Continuamos gostando dele? Claro, claro. O cara está impríncipe, o cara é professor visitante lá, tu acha que vai dar bola para nós? É, é verdade. Não, e é importante até para nós, quando ele voltar, pelo menos ele continuar nos cumprimentando, né? Nossa! Isso dá uma moral, né? Dá uma moral enorme. O programa de hoje poderia ser também chamado de Conexão Internacional. Vamos conversar com um homem internacional, né? Saiu daqui há um bom tempo, voltou, está por aqui, está no Brasil, está no mundo. Antônio Villerrois, compositor, cantor, instrumentista, é o convidado da gente aqui no Pensando Bem. Seja bem-vindo, senhor Antônio. Pensando bem, eu acho que sim. Muito obrigado. Então, como é que está Portugal ou como é que está em Portugal? Natal? É, pois, estamos lá, bem, porque os gajos, a altura, quando chegamos nessa altura perto do Natal, imagina se o cara... Tu fala assim lá? Não, eu falo. Às vezes eu falo, às vezes eu faço isso, porque está começando a rolar uma coisinha, uma ondinha de xenofobia de novo, que já tinha tido numa época que foram os dentistas, nos anos 80, que foram muito dentistas e tal, e aí os... e muitas mulheres que foram para lá e acabaram com o casamento só para pegar o papel, depois que os caras largavam a mulher, elas largavam o cara. Então, teve uma revolta inicial com essa parte. Mas até com a classe artística, até com o músico em geral. Não, por isso é, mas acontece que quando tu está em uma praça, eu não tenho essa popularidade em Portugal de eu estar em uma praça com o meu cachorro, por exemplo, e saber que eu sou um artista, né? Então, as pessoas falam, me cumprimentam, eu digo bom dia, bom dia, eu digo bom dia, porque mesmo com a leitura labial, tu dá para ver que é dia e não dia. Qual é a cidade que tu estás lá? Eu moro em Estoril. Estoril. Estoril que é, fica a 20 minutos de, 20 quilômetros, né? De Lisboa. É só a gente, assim, desse nível. Sá quem tinha casa em Estoril? A Ayrton Senna. A Ayrton Senna tinha casa lá. A Ayrton Senna. Porque lá tinha o Grande Prêmio de Portugal, que era a cidade de Estoril. A Ayrton Senna, claro. Me lembro disso. E porque o Tejo deságua no Atlântico, né? E ali vem a primeira praia, que é Oeiras, depois vem Carcavelos, depois vem Estoril. As grandes, né? Tem várias prainhas, na verdade, assim, mas como, tipo, municipalidade, né? Mas tudo isso faz parte da comuna de Cascais, na verdade. Estoril faz parte da comuna de Cascais, na verdade. A Prefeitura e a de Cascais. Quem faz a coleta do lixo lá, quem corta as árvores. Agora também lá estão cortando árvores, que nem aqui, cara. É uma loucura. Os caras veem a árvore, tem um galho lá em cima, meio podre, e os caras cortam a galho no talo lá embaixo. Corta a árvore toda. E aí você fala, por que vocês estão fazendo isso, cara? Não, porque... Quero fazer o estágio em Porto Ayrton. É, é uma coisa. Que tamanho é Estoril? Porto Alegre, assim, maior? Não, não. Nem Lisboa é Porto Alegre. Menorzinho. É, Lisboa tem 1.500, 1.500 e meio de habitantes. Lisboa, né? Estoril, não tem ideia, deve ter 20 mil, 30 mil estourando, porque é uma cidade bem residencial. Chega 10 à noite e não tem onde ir mais. Fecha tudo ali. Aí, tá, se eu quero sair, realmente eu vou. Eu pego uma... Eu quero ir para Lisboa de noite, eu vou de trem. né? Aí eu posso ir à vontade, beber à vontade e tal. Vou de trem, leva 20 minutos de trem até os bucais lá. E dali, de jeito, eu pego um Uber ou sai de trotinete, às vezes, que é um patinete elétrico. Certaste. 26.397 é o último dado que tem de Estoril. É, eu falei entre 20 e 30. E cascais que tem já uma vida mais comércio, parece busos, assim, cascais, né? 60% dos moradores de cascais são brasileiros. E lá, sim, estão os caras que têm o tutu. O dono da caprichosa, aquela pizzaria lá do Rio, esses magnatas que moram lá, né? Em cascais. Em cascais. 60% da população é brasileira. E aí, o que aconteceu agora, recentemente, é que começou aí muita gente, né? Para lá, eles abriram para quem falasse português, para a CPLP, comunidade dos países da língua portuguesa. Então, angolano, moçambicano, cabo-verdiano, brasileiro, tudo tem uma facilidade para ficar lá. E, mas só que já vinha entrando franceses com muita grana e comprando imóvel e indo para alugar e tal. E os preços dos aluguéis subiram horrores, cara. E aumentou o custo de vida no meio geral por causa da guerra também, por causa do gasto. Era isso que eu ia te perguntar. Eu até estava comentando com a Cláudia, a gente estava falando, vai ter show do Totonho. A gente chama de Totonho, né? Depois de tanto tempo, não adianta, é difícil falar do ônibus. E aí, eu estava dizendo para ela, pô, mas o que eu queria saber é como é que é que tem que ir ao supermercado em euros. Não é uma vida muito cara? Não, na verdade, quando eu estou aqui, eu vejo o preço das coisas. No início, eu fazia conversão de tudo. Daqui a pouco, eu parei de fazer conversão. Eu estou ganhando lá, estou trabalhando ali. Você está ganhando em euros. É, vou para a França, vou para a Holanda, para a Alça, para a Alemanha. Pega os meus euros e bota para lá. Eu faço a compra naquilo que eu ganhei. Eu disse, ah, eu ganhei X esse mês, vou ganhar tal X, faço mais ou menos um planejamento. Não faço essa conversão, né? Mas no início, eu estava o tempo inteiro convertendo. Acontece que, por exemplo, quanto é que é um... Vamos falar de uma coisa que quase todo mundo gosta, um chope. Quanto é que é um chope no Gambrinos? 15 reais. É, eu ia dizer aqui. Bar do Beto, 12 reais, vamos dizer. Bar do Beto, 12 reais. E em Portugal? Portugal, 80 centavos. A bota, barato o chope? É. Se você converter, aí isso no lugar, é o mais barato do lado da minha casa. Eu saio, vou dar uma volta com o cachorro, no final de tarde, eu só tomo uma no bar, aquela do Zé Gapagodinho. Eu passo ali, tomo dois chupis e volto para casa, relaxado. Mas quase todo dia eu faço isso. Eu me habituei a fazer isso. Eu gosto, não vou deixar de fazer. Enfim, um vinho de já qualidade, um dão de qualidade, tu já compra por dois euros. Dois euros está bem barato também. Mesmo tu fizer a conversão, dois euros, vezes seis, e é 5,6, agora 5,5, dá onze, doze pila, uma garrafa de um baita de um vinho. Aqui, onze, doze, é aquele que tu vai ter que comprar uma cartela de comprimidos para dois cabeças no dia seguinte. Aqui não compra um bom vinho com dez reais. E um bauru, vamos dizer, um hambúrguer, né? Oito euros um hambúrguer. Aqui está uns 30 pila, 35, o hambúrguer. Pois é. Oito euros vai dar uns quarenta reais. É, por aí. Até aí está mais parecido. Está parecido. Está parecido. Mas uma bandeja com três bifes, assim, carne. É, no supermercado. Um e vinte no supermercado. Está barato? Cara, dá sete reais. É, não. Três bifes. Muito barato. É muito mais barato. Só que não é assim, por exemplo, aí eu estava na Holanda semana passada, aí eu fui só fazer um teste. Bah, vão no mercado, né? Vou ver quanto é que... Se a diferença é muito grande, é três vezes mais. Porque Portugal é um país barato, só que agora começou, em função da energia, da guerra e tal, as coisas aumentaram um pouquinho, como o senhor aumentou, algumas coisas aumentaram, e tem mais procura, mais gente com dinheiro para comprar, e eles estão putos com isso. Estão invocados com esse monte de estrangeiro que chegou lá. E tem já essa coisa com o brasileiro, que já é mais antigo, que eles gostam. Uns adoram o brasileiro, adoram a música brasileira, e outros, cara, um amigo meu parou no trânsito lá, fez uma manobra e tal, não sei o quê, e o cara quase bateu nele, aí desceu, e o cara gritava Você é um porco! Você é um porco! Volte para a sua terra! Volte para a sua terra, seu porco! Volte para onde? Para a sua terra! O que eu sou? Porco! Parei que um pouquinho... O cara afirmou a placa e tal, aí saiu no Globo, saiu em jornais, saiu na Folha aqui, saiu na Estué, saiu em jornais de Lisboa a situação, né? Que isso começou a acontecer recentemente. Aí teve um dia, estou com as minhas duas filhas, uma de seis e uma de dez, elas andando de bicicleta, elas são obrigadas a andar na calçada, elas não podem andar no meio da rua. Eu sou obrigado a andar no meio da rua. Eu não posso atravessar uma faixa de segurança montada na bicicleta, eu tenho que apiar e virar um peão, como eles dizem, tem que ser um pedestre. Aí estou com as minhas duas filhas e elas de bicicleta, um casal se assustam, e eu falo, ah, desculpa, desculpa e tal, porque tomaram um susto, né? Ela não sabe que não pode andar na passadeira de bicicleta. Aí eu digo assim, eu vou lhe contar uma coisa, o senhor conhece o código de trânsito? É que pelo código de trânsito, criança até dez anos é obrigada a ir pela passadeira e andar na calçada. Mas nem brasileiro aqui querendo ensinar as regras. Eu digo assim, eu não sou brasileiro, eu sou português, só que eu fui mil e quinhentos e voltei agora. Eu sou da primeira leva. É, muito bom. Na questão da música, quando tu faz shows por lá, França, aqui e ali, que tu vai viajando, tu costuma fazer voz e violão ou tu consegue ter lá... Eu sempre estava vendo um Adriano Trindade, que mora na Europa, né? E ele disse, eu tenho quatro bandas, eu tenho uma banda aqui, uma banda lá, ele vai reunindo o cara. Tu tem esse negócio, tem os caras que tocam contigo ou em geral tu vai e faz voz e violão? Eu tenho, mas esse negócio do Adriano Trindade, ele é o maior craque. O Adriano fala que eu o inspirei em muitas coisas, porque eu sou um pouco mais velho que ele e ele via eu indo para a Europa e não sei o que lá. Daqui a pouco ele foi. Aí eu fazia os saraus no Rio e daqui a pouco ele criou o Sarau dos Artistas. Ele me diz, ah, professor, me chamam de professor. Eu digo, agora o professor é tu, cara. E o Adriano faz quatro, cinco shows por semana, vai para tudo que é lugar, Lituânia, Eslovênia, Polônia, Hungria, tudo ele vai para tudo que é lugar, cara. E aí ele vai em muitos shows voz e violão e quando consegue entrar em umas coisas maiores, festivais, uns clubes de jazz legais, ele tem uma banda na República Tcheca, tem uma banda na Polônia, tem uma banda no Reino Unido, que faz lá a Irlanda, faz Londres, não sei o quê. Eu acho que ele tem cinco bandas, inclusive. Eu tenho duas bandas só. Eu tenho uma banda em Portugal e uma banda que é da Europa Central ali, que dá a Áustria, eu me espalho. Eu vou para a Alemanha, eu vou para esses lados. Uma banda que é, um mora na Eslovênia, o outro mora em Luxemburgo, na verdade, em Viard, né? A gente faz com bastante antecedência, o cara pega uns 45 euros, pega um pouco. Mas de diversas nacionalidades ou são brasileiros? Tudo brasileiro. Tudo brasileiro. Tu faz umas parcerias com o Márcio Faracco lá na França? Não, nunca fiz. Nunca fiz. Tem contato com ele? Sim, sim. A última vez que eu fui lá, até fiquei na casa dele. Grande amigo, velho. Ele está bem implantado lá. Tá, o Márcio também. Ele foi, acho que em 1990, 21, se estabeleceu, casou com uma franco-anglo-francesa. Porque um São Gabrielense, um Alegretense, tem que dar química. É verdade. E o brasileiro forma gueto lá, se ajudam? Como é que é essa? Ou o pessoal não é tão assim? Um sim, outros não. Como em qualquer lugar. Eu sempre procurei ajudar as pessoas. O Adriano é um cara que me ajuda. Já marcou uns shows para mim. Agora eu vou fazer uma turnezinha dele em Portugal, que ele nunca foi. Aí eu montei uma turneia para ele. Ele vai ficar hospedado lá em casa. E aí, ao mesmo tempo, de contrapartida, ele está marcando umas coisas para mim na Alemanha. A expertise, digamos assim, melhor do que a expertise, do Adriano, é que ele mora em Berlim. A Alemanha tem fronteira para 12 países. Então, cara, você pode fazer muita coisa por terra. Eu nunca soube onde ele morava, porque eu vejo ele cada dia. Ele mora em Berlim. Agora, a gente em Portugal está isolado. Você tem que cruzar a Espanha para ir para qualquer outro lugar. Então, geralmente, é vôo mesmo. Não tem o que fazer. E como é que vai se estabelecendo a rede de contatos para fazer shows em vários países? Como é que... Você decidiu isso de ir para Portugal? Ou fosse. Mas chegando lá, tem que ir. Bom, agora eu preciso trabalhar, fazer shows. Isso. Mas é que a rede existia antes. É verdade. Eu comecei em 1994 para a Europa. E aí, durante um certo período, eu ia todos os anos. Aí, depois que o meu casamento com a Pamela, que é de 2012, eu fiquei de 2012 a 2019 sem ir para a Europa, porque vieram as meninas, filhas e tal. Eu nem lembrava de Europa. Aí, chegou 2019, rolaram alguns convites. Aí, eu remontei. Muitas das pessoas que organizavam as turnêas ainda estavam em atividade, mas muitos já não estavam mais, eram outros. Eu tive que começar uma coisa assim, não digo do zero, mas assim, com só 30%, começar tudo a montar o esquema. E fui montando, fui montando. Aí, foi em 2019. Aí, em 2020, já tem uma turnê gigantesca, que com a pandemia, duas semanas antes, e foi adiada para 2022. Aí, quando eu fui em 2022, eu fiz esse circuito de novo. Holanda, Alça, Alemanha, França, Portugal e tal. Fiquei e saí de lá com essa ideia, porque aí eu fiquei dois meses. Quando eu voltei, dois meses depois, as minhas filhas já tinham mudado um pouco o vocabulário. A Luísa, a mais velha, já estava lendo, escrevendo fluentemente. Eu digo, não posso perder isso, cara. Aí, eu digo, não, vou inverter a lógica. Vamos todo mundo para lá, porque eu tenho um mercado de trabalho lá mais, vamos dizer, mais consistente. O Brasil é muito grande, cara. Então, não dá para ficar. Eu não consigo viver de música em Porto Alegre. Só de Porto Alegre, eu não consigo. Sem fazer besteira. Daqui a pouco, você está tocando num boteco, num troço assim, e começa a comprometer até a qualidade do que você está fazendo. E chegou um dado momento que eu e o Marquinhos Fê, nós fizemos 167 shows só de violão, voz e bateria. Mas, assim, por todo o Brasil. A gente pegava um avião, descia num aeroporto, alugava um carro, fazia umas três, quatro cidades, voltava. Batera, batera ou aquelas percuterias? Não, eram bateristas mesmo, mas o Marquinhos é meio harmonizador na bateria. Sim, eu conheço o Marquinhos. Tem um troço assim, colossal. Nós fizemos 167 nessa formação. Só que o Rio Grande do Sul, a gente fez em looping, assim, né? A gente fez um Bagé três, quatro vezes, São Gabriel quatro, cinco vezes, Pelotas. Chegou uma hora e desgotou. É, a gente vai fazendo, vai fazendo, aí chega uma hora, pô, chega, né? E nem todos esses lugares têm a estrutura que a gente quer. Daqui a pouco, ao invés de estar fazendo num teatro, faz num bar, entendeu? Aí já tem umas coisas assim que dão o mesmo prazer que o público está ali. Tudo bem. Mas aí tu pensa assim o desgaste todo que tu teve. E aí, morando na Europa, já conta com uma... Esses dias eu vi uma entrevista com o Pedro Cardoso, o ator, o Agostinho Carrara. Ele mora lá, é meu vizinho lá em Estoril. Aí ele falando que... Por que morar na Europa? Porque na Europa, tu tem toda a estrutura pra tudo. Por exemplo, tu tem estrada, tu tem escola, tu tem saúde, né? Tudo isso... Como é que é isso pra ti, pra tua família que foram pra lá, por exemplo? Vocês têm acesso à saúde, escola? Sim, escola gratuita e tu paga só... A gente paga o almoço, elas almoçam na escola. É dois turnos de escola? 30 euros por mês. É. Elas vão às nove da manhã e saem às cinco e meia da tarde. É difícil... Tem três refeições. Tem três refeições. Eles têm muito mais tempo de escola no Europa, nos Estados Unidos. Os nossos vão até o meio-dia e vão embora. Claro. É. Então, e isso também facilita a vida dos pais também, né? A questão de trabalhar e tal. Mas deixa eu voltar um pouquinho, eu quero saber... Antes tu... Agora tu já tá na Europa, mas a gente se conhece, né? A gente conhece o Júlio Emílio, o Totonho Villeguá, músico, compositor de Porto Alegre, começando. Quando é que a tua carreira muda e tu começa a ser gravado por grandes intérpretes no Brasil e tu deixa de ser um nome nosso só daqui e passa a ser também um nome nacional? Eu já vinha tentando furar esse cerco há um certo tempo, né? Então, digamos, em 94, a primeira vez que eu fui para a Europa, mas eu já tinha... Já ia para Minas, para São Paulo, para o Rio e ficava forçando uma amplificação do público, né? De mais lugares, Nordeste, Salvador, então, enfim, Ceará. E aí, justamente uma vez, eu estava fazendo um show em Belo Horizonte, em 1997, num clube de jazz, que era o Alameda Jazz, fiz dois dias lá, resolvi ficar mais uns dias. Estava hospedado na casa do Alex Zalano, que, na época, tinha um café lá, num cinema, que era o Belas Artes Liberdade, que era o nome do cinema, um treçado de cinema, e ele tinha o café do cinema. E aí, em 93, numa dessas que eu fui para lá, eu convenci ele de fazer música ao vivo. Aí eu fiz o primeiro show do negócio. Em 97, quando eu voltei, ele já estava com uma superestrutura e um monte de gente fazendo show. Aí eu fui fazer show lá na Carolina, que ainda era uma cantora, ainda não era conhecida nacionalmente. Lá no café do Alex. É, foi tocar no café, levou o equipamento dela, ela viajava com uma abelina, montava tudo. Velha abelina. Nem quis usar a estrutura do Alex, ela levava a estrutura própria, que ela já conhecia o som dela. Enfim. E aí deu um blackout na cidade essa noite. Ficou, acho que é... Cheguei no café do Alex, 8 da noite, pum, caiu a luz. Aí eu tomei uma garrafa de vinho, aí deu uma caminhada no escuro, voltei, tomei uma segunda garrafa de vinho. Duas garrafas de vinho. Na terceira, no meio da terceira... Ah, foi para a terceira ainda. No meio da terceira... A luz não voltava? A luz não voltava, fazer o quê? No meio da terceira, voltou a luz e começou o show da Ana e eu fiz quatro letras de música. Vinho era bom. Fiz quatro letras de música. Vinho era bom. Uma delas era Garganta, que foi a música que lançou na Carolina dois anos depois. Isso foi em 97, 99, ela gravou o primeiro disco. A música foi tema de novela e ela tinha gravado uma outra música. Saiu uma novela, entrou a outra e a trilha foi minha música de novo. As duas músicas que eu tinha no disco foram tema de novela. Aí, a partir dali, a BMG, a editora, os caras me chamaram para fazer um contrato de exclusividade. Ah, como é que é esse contrato de exclusividade? Não, nós vamos te dar um adiantamento e tudo o que você compuser tem que assinar com a gente durante um ano. A gente faz um contrato por um ano. E eu estava meio numa dureza, o que eu vou pedir? Quanto eu peço? Eles vão me dar um dinheiro em cima de uma coisa que não existe ainda, as coisas que eu vou compor ainda. Estão acreditando no meu taco. Ah, sei lá, acho que eu vou pedir uns 10 mil. Era adiantado, né? Bom, mas isso é no ano 2000, né? Claro. Faz tempo. É um dinheiro que valia, né? Com a correção. É. Tu mete aí, seria, sei lá, hoje 30 mil. Aí eu fui, quando eu chego, sento na frente, me mandaram a passagem. Sentei na frente do presidente lá da BMG e ele... E aí, o que que tu pensou? Quanto tu pensou? Eu disse, não, não pensei nada. Eu queria ouvir a tua proposta. É, eu era esperto. E aí ele falou, ah, eu pensei 40 mil. De jeito nenhum. Eu tomei um susto tão grande que eu dei um pulo pra trás, assim, e como é que eu vou justificar esse meu pulo? De jeito nenhum. Mas quanto tu espera receber? Pelo menos 60. Fechado. Foi tu pra negociação? Não teve empresário? Não, não, não. Eu sempre negociei tudo. Ah, eu vou te dizer uma coisa. A coisa que eu conheço é contrato. Eu sou de família de advogado. Eu conheço contrato. Muita gente manda contrato pra eu examinar, inclusive. Eu nunca te enrolaro fácil, não. Eu acho engraçado. Eu conheço escritor aí que tem agente. Aí tu liga pro cara. Diz assim, eu queria uma entrevista contigo e tá lá pensando bem. Diz, ah, não, tu tem que falar com o meu agente. Aí tu fala com a gente e a gente espera aí um minuto. Liga pra ele. Ó, o Nando lá tá querendo te entrevistar. É melhor economizar toda essa. Exatamente. Na hora que é assim, eu faço contato com alguns caras. Pessoas que tu conhece, são amigos, tem telefone. Daí tu liga e diz, não, não, tudo bem. Mas fala com o meu assessor de empresa e tal. Tá bom, vamos falar. Não tem problema nenhum. É porque, na verdade, é também porque é o trabalho do cara. Então, tu tem que respeitar essa coisa. Mas tu as redes sociais que eu acompanho, tu e que faz ali? Eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo. Eu faço café da manhã, eu faço almoço. Eu sou olavo louça. Cuido da carreira. E tá compondo muito lá em Portugal? Eu tô compondo um pouco menos do que eu gostaria. Tenho feito duas, três músicas por mês. Tinha uma época que eu era bem mais produtivo. Mas sei lá quantas eu fiz no ano passado. Mas tinha umas parcerias interessantes. Francis Haime. Um pouco antes de morrer, fiz uma com Moraes. Moraes Moreira. Então, em seguida, que eu acho que é uma coisa estimulante quando tu tem um parceiro assim também que te provoca e vem uma coisa, uma ideia e tu sai um pouquinho do teu... Tu abre, tem que abrir mão, né? Tu tem que aprender a abrir mão de alguns princípios e compreender o lance do cara e fazer isso junto. Mas é... O teu Spotify, Dider, essas coisas, é tu que administra. Vou subir uma música nova. É tu que faz isso. Não. Aí eu tenho uma distribuidora. Eu tenho o meu selo, que é Peak Music, mas esse selo é distribuído por uma empresa chamada Nikita. Nikita que... O cara da Nikita é o cara que tinha criado... Como é o nome da hora? Ele era sócio da Paula Lavigne, em resumo. Na Natasha. Quem? Natasha Filme, Natasha Record, não sei o que. Ele era sócio. Aí se desentendeu com a Paula, saiu, montou o negócio próprio dele. Que é a Nikita que faz a distribuição. Sempre que eu tenho uma coisa, um produto novo para lançar, vamos dizer assim, produto, né? Mas tem que falar, é um produto. É um produto. Aí tu prepara tudo. Aí eu mando para ele as gravações, uma capa e tal. E ele sobe, faz o que a gente chama de pitching, né? Espalha para lá e para cá, para as pessoas tomarem conhecimento. Quando o disco chega no dia do lançamento, faz uma promoção também. Faz uma divulgação. Aí no dia do lançamento, quando vê, já está cheio de pré-save. Eu até nem sei direito como funciona. Tu costumas lançar músicas assim, avulso? Porque agora tem gente aí dizendo que foi a Luísa Sonza que inventou o álbum. Ouviste essa? O quê? O álbum. O álbum. Exatamente. Ela popularizou o álbum. Popularizou o álbum. Os caras estão falando isso. É, mas o que também está errado, né? Mas o que as pessoas queriam dizer era o álbum como um conceito. Sim, sim. Uma ideia. Não é um apanhado de 14 músicos, vamos dizer assim. Nesse sentido. Ah, aquela... Eu disse, cara, eu conheço que tem um disco do Paixão Corta, 62, que é um álbum. Todos os discos dos Beatles são álbuns. Claro. Não tem? Todos os discos do Bob Dylan são álbuns. Todos os discos do Caetano são álbuns. Claro. O disco tem conceito, tem a música que eu... Inclusive, um dia eu falei isso para uma amiga minha, jornalista, entrevistar o Caetano. E eu disse, pergunta para ele se é intencional ou não que todo o disco dele tem uma canção editorial, que é geralmente a primeira canção que diz ao que veio o disco. Aí eu citei para ela, por exemplo, no Estrangeiro. Estrangeiro é o estrangeiro. Aí tem um outro lá que tem o José, a música é José. Nem é a música que toca mais, mas é a música conceito. Podes Poderes é uma música que faz isso. Livro. Sempre tem essa canção que abre o negócio. E aí ela foi perguntar para ele, perguntou, perguntei para o Caetano, não disse que era eu e o Caetano, a gente se dá bem assim, razoavelmente bem. Quer dizer, a gente se dá muito bem e nos encontramos com uma certa frequência, é isso que eu fiz. E aí, só que eu não disse que fui eu. Fala que é um amigo teu só. Ela falou para ele, disse, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado, mas ele faz isso. O Caetano está surpreendido. Ele se surpreendeu aí na história do Enem. Na história do Enem. Mas eu estou com ele. Eu li a questão do Enem e acho que todas as respostas estavam corretas. Eu perguntaram para ele quando estava certo sobre a música dele. Ele disse, olha, para mim, há cinco. Eu vi, eu vi isso. Estava tudo acerto. Eu também achei. Antônio, esse negócio aí de hoje estar no Spotify, não tem mais CD, tem Disney, isso e aquilo, YouTube. Como é que está funcionando a questão do ECAD? Porque a gente sabe que o ECAD hoje trabalha junto com as editoras, acho que está junto com o Abramos, o BC, todo mundo. Mas como é que chega no artista isso? Não, o ECAD, eu vou te dizer, o ECAD é um negócio que funciona bem e que nos salva, inclusive, porque o ECAD teve momentos pregressos que não eram bons, não eram bons nem para quem tinha um estabelecimento que tinha que pagar e não sei o que, e não era bom também para quem recebia. Só que ali por, acho que foi, sempre entrava em novela, é muito bem pago e tal, tem umas coisas que são muito bem pagas, o audiovisual geralmente é bem pago. Então, você recebe só os direitos autorais do ECAD ou eles te pagam para autorizar a música na novela? A novela paga um fixo para a música entrar na novela, que não é grande coisa. É para ti ou para a editora? 7.500. Como eu tenho editora, pago a editora e a editora me passa 75%, que é o meu acordo. Claro que eu não administro isso, isso eu não administro, porque é impossível você pegar a direita autoral do Japão, da Polônia, de Israel, de não sei aonde, e não tem como eu coletar isso aí, eu ia tomar uma curva tremenda. Então, nessa hora, não tem como escapar da editora. Do ponto de vista da novela, a novela, por exemplo, a Globo paga 30 reais por segundo tocado na novela. Aí tu vai ali, pô, quando tem a música em mim na novela, eu fico lá torcendo, né? Sim, espicha aí. Aí tinha uma que era o, a música era tema de um alcoólatra, a novela em família, e aí eu ficava, e a Luísa, minha filha, recém-nascida, com mesa, eu ficava lá no colo, e a música só tocava quando o cara parava de beber, quando ele andava bebendo, assim, a música não tocava. Aí quando ele parava de beber, ficava bem, fazia as pazes com a namorada e tocava a música, e o cara na frente, para de beber, não abre essa garrafa. Não faz como eu quando faltou luz. Não para com isso, enfim. Enfim, isso é pago para o ECAD, o ECAD repassa isso corretamente, manda toda a demonstração, novela tal, capítulo tal, tantos segundos, bota direitinho o valor ali. Muito claro isso. Isso sempre foi assim, na verdade. Mas tinham outras coisas, zonas obscuras, que primeiro que eles ficavam com 25%, era entre a Abramos, digamos assim, e a UBC, que são as associações, né? Por que que tem o ECAD? Na verdade, começou essas editoras e os caras iam lá, chegavam na rádio, ah, essa música é minha. E vinha um cara de um outro lugar, assim, de uma outra editora. Não, mas é minha também, porque o meu, aqui o meu artista, o meu, a letra é de não sei quem que assinou comigo, e a música é de não sei quem que assinou com ele. E aí o intérprete era ainda de outro lugar. Então, tinha, aí criaram a Sossim, porque é de intérpretes, aí a marca era de arranjadores, regentes e não sei o que lá. E a primeira grande que surgiu era a União Brasileira dos Compositores. Depois veio a Abramos, era toda, tinha um monte. Aí um dia chegaram, cara, isso tá uma bagunça, nós vamos ter que criar um escritório central de arrecadação e distribuição de direitos, que é o ECAD. Então, o ECAD cumpre essa função, distribui para elas e elas distribuem para a gente. Em um dado momento, a soma do ECAD com as sociedades era 25%. Nós montamos um grupo, era eu, Ivalinza, Fernando Abreu, Frejá, Leone, Dudu Falcão, o Tim Rescala, que fazia as coisas para a Globo e tal, e começamos a encher o saco, cara, e ir para Brasília e tal. Chamava GAP, Grupo de Apoio Parlamentar, para ir lá para regular esse troço. E aí quem nos ajudou muito foi o... Como é que é o nome do... Aquele senador que é de Roraima, que era do PSOL agora, acho que tá... Sim, como é o nome dele? Agora tá no PT. Aquele baixinho? É. Tem uma voz assim, uma voz assim mesmo. Esse cara foi fundamental com a gente. Aí ele nos levou para lá e fazia reunião no Senado, né? Não é o Randolfe, né? O Randolfe. O Randolfe, o Randolfe. O Randolfe Rodrigues. E aí esse nosso pleito começou a chamar a atenção. Aí um dia a Paula Lavigne resolveu encampar o troço também. Aí onde as mulheres metem a mão, o troço funciona num grau muito maior. Elas têm uma capacidade de articulação, as duas, né? A Paula e a Flora, né? Mas a Paula mais ainda. Aí fazia reuniões, era na casa dela. Ia Randolfe, não sei o que. Aí daqui a pouco tava Roberto Carlos e o Erasmo Carlos nas reuniões. Opa! Aí tudo binou, né? Aí é bom, bom o negócio. Quer dizer, o Roberto mandava o Dodge, né? Mas o Erasmo ia. Mas eles foram uma vez à Brasília. Aí eles estavam lá no... Essa vez eu não fui. Tava lá uma galera assim, reunida com o senador. E aí o Otto falando, pô, a cena. O que que tá faltando? Nós temos família, temos filhos e não sei o quê. E os caras já estavam lá prontos pra... Que era pra fazer uma CPI mesmo. Pra investigar o ECAD, pra melhorar, pra mexer, pra tornar as coisas mais transparentes que nem ele tava falando. Aí ele tava assim quase convencidos e entra Roberto e Erasmo na sala. Aí acabou, né, cara? O cara todo mundo assinou, aí teve o negócio. Cara, e mudou completamente. Aí eles passaram a ganhar o ECAD e a sociedade 15%. Já diminuiu esse percentual. E eles tinham uma mania de judicializar tudo. Tão sempre judicializando. Chega de gastar com judicialização. Agora vamos pegar, vamos trabalhar pra essas coisas funcionarem. Não precisa judicializar. Tem que judicializar algumas mãos, mas não tudo. Eles judicializavam tudo. Tinha um corpo de advogado gigantesco. Que não precisava. Não era necessário tudo aquilo. Era um gasto extremado. Quando caiu de 25 pra 15, eles começaram a enxugar a máquina. E começou a dar mais certo também. E aí isso continua funcionando. O ECAD funciona bem. Spotify é uma porcaria. Eu não assino. Eu não pago porque eu pago... Eu tava assinando lá pra ser prêmio, pra não ter propaganda. Eu pago mais do que eu recebo do Spotify. Ou seja, não dá nada, nada, nada. Mas é uma minguadérrima. Minguadérrima. E assim com as outras plataformas também? Tipo o Deezer. O que mais que tem aí? Sei lá. YouTube Music. Tem Apple Play. Apple Isso. iTunes. Todas essas. É tudo parecido. É tudo parecido. Mas a pior de todas. Porque é a que tem o maior marketing. Quando tu fala em plataforma. Todo mundo pensa no Spotify, né? Aí chegou agora no final do ano. As pessoas botam. Ai. Eu toquei não sei quantas vezes. Aí tu vê assim. Pô, que... As pessoas fazendo propaganda pro Spotify, né? Ah, eu toquei não sei quantas vezes. Em tantos países. Em tal, não sei o que lá. Aí eu fiz um xiste. Eu botei assim. Eu toquei em países inacreditáveis. Ah, eu editei o troço. Eu tirei os números, né? Que me mandaram. E eu botava assim. Não sei o que. Músicas incríveis. Pessoas lindas. Não é o número de pessoas. Pessoas lindas ouviram a minha música. A sua música foi tocada em países indescritíveis. O pessoal me fala... Toda a pessoa fala assim. Por que não investe mais em vídeos no YouTube? Eu investi um pouco aí. O dia em que eu olhei lá. Assim, ó. Pra ganhar um dólar. De monetização. Duzentas mil visualizações. Aí eu disse. Bom, é melhor fazer outra coisa. É verdade. É. É complicado ali. Porque pega assim com... Por exemplo. A própria Anitta, né? A Anitta, em um dado momento, ela era quem... Quem saia com a maior arrancada. Quase no mundo estava assim. Ela chegava... No primeiro dia, quatro milhões de visualizações. Aí dá pra brincar. Sim. Aí começa assim, que ela já começa botando robô pra fazer isso aí. Claro. Então ela mete uma grana, investe ali 10, 20 mil reais, sei lá o que é, e puf, aquilo já vai, e aí se junta com um orgânico. No Spotify também dá pra fazer isso? Cai num algoritmo. No Spotify faz isso? Não. Eu tô dizendo no YouTube. No YouTube. No YouTube. O Spotify, ele caça quando isso acontece. Sim. Ele caça, eles caçam. Tá, isso no YouTube. É. Eu tive uma... Eu tinha uma... Tava fazendo um show chamado Luz Acesa. E aí, durante... E aí, porra, eu vou... Tô viajando, tô em Portugal, tô no Brasil, tô não sei lá. Aquela vez que tinha Luz Acesa, eu botava a música Luz Acesa, que é a música do título do disco, e falava do show, falava do show, falava do show, e tal, sei lá. Aí, porra, a música tinha uns picos. Tinha uns picos. Aí eles foram lá falar com a Nikita, dizer, porra, isso aqui tem robô nesse negócio, que não pode ser, porra, que tem esses picos? Aí ele veio me questionar, porra, o que que tá acontecendo? Porra, que tem esses picos? Tem pico? Olha só, cada pico é show. É quando tem show, tem pico. É normal, porque tu esquenta todas as tuas redes sociais. Aí eu botava Instagram, tal, tal, tal. Visite o Instagram. E nessa época eu propagandeava o Instagram ainda. Depois dessa aí eu parei, porque eles tiraram o disco do ar. Agora, me conta. Tiraram do ar? Tiraram do ar o disco, porque ele tinha um crescimento para eles anormal. Anormal. Eles iam ter que me pagar, né? Aí na hora deles terem que me pagar... Anormal. Anormal. Não, essa música tá tocando demais. Tá anormal isso aqui. Ela tem o pico aqui, o pico aqui. Eu disse, cara, Lerena é o nome do cara que trabalha comigo. Olha, Lerena, olha esses picos. Quando foi isso aqui? Que é show na Holanda, show na Inglaterra, show em Portugal, show na Áustria, show em Porto Alegre, show no Rio, sempre é o pico que tá ali. É isso? E aí eles mesmo sentiram, tiraram o disco, o disco não tá mais. E muita gente me pergunta, pô, cadê o Luz Acesa? Cadê o Luz Acesa? Ah, perguntou no Spotify. Agora, quanto o seguinte, em shows eu sei que tem, em volta e meia, mas tem em Porto Alegre, mas tem parcerias, assim, de composição, o meu velho amigo e colega da Faculdade de História, Gastão Villarroa? Tem com ele? É. Tem, tem com ele também. É? Claro, claro, claro. Vocês se entendem bem, assim, pra... Sim. Não tem briga de irmão mais velho e irmão mais novo? Não. Estão sempre tocando juntos? É. Porque gostam de brigar, então. Não, e a gente se ajuda muito, sempre ajudei ele muito, ele sempre me ajudou muito também, nesse sentido, assim, de colaboração, né? E a gente, agora tem até no disco novo dele, tem um samba dele com letra minha, né? Eu acho que foi a última que a gente fez, assim, juntos. E esse negócio de divulgação, tu falasse disco agora, antes tu lançava um novo álbum, né? Fazia lá... Pois é. 10, 15 músicos, então. Hoje, qual é a estratégia melhor do mundo? Tu faz uma música nova, tu já lança ela, tu já bota, já disponibiliza ela, ou tu espera ter um número, né? Pra ter um trabalho mais... De uma ideia de álbum, algo assim, como é que é essa estratégia hoje? É, por exemplo, meu... Até, vamos dizer, até 2020, eu acho, eu sempre fazia o álbum, não lançava... Não tava lançando faixa. Sim. Não, aliás, eu comecei a lançar umas faixas, aí eu fiz uma música aí, e o P.A. O P.A. O rapper? O rapper. Grazie. Nós fizemos uma música pra nossos filhos, chamada Estrelinhas. E ele veio, vamos fazer uma música pros filhos, então, assim, aí criamos a música, e foi lançando, lancei como single, ponto. Aí depois eu fiz uma música com Ernesto Fagundes, lançamos um single. Isso eu acho que deve ter sido, porque a Luísa, a Antonella, minha pequena, não tinha nascido ainda, então é, essa é de 2016, por aí, que isso aconteceu. aí depois eu fiz um show onde essas músicas estavam, chamei o Ernesto, chamei o P.A., e virou um disco ao vivo, e onde estão essas músicas, dentro de um álbum, né, mas elas não tinham uma relação, assim, tinha feito realmente uma coisa específica, uma vez me pediram pra fazer música pro beat tênis, eu fiz a música pro beat tênis, foram singles, assim, que ficaram. Eu lembro da tua fada de atleta do beat tênis, continuou praticando ainda? Eu jogo lá, jogo em cascais. E aí, só que, por exemplo, aí teve o meu disco atual, que é o Banquete, eu fui lançando as faixas sabendo que elas iam fazer parte de um álbum, então eu só lançava sabendo, essa aqui vai fazer parte do disco. Mas o álbum veio depois. Aí o álbum veio depois, já tinha quatro singles lançados quando veio o álbum com o álbum que tem treze músicas, eu acho. Treze músicas, quatro já tinham sido lançadas. Mas ele tem bem ideia de álbum, esse disco, ele é bem álbum mesmo. Agora é uma coisa louca, porque é um disco que está lá na plataforma, a gente não tem mais aquela coisa de comprar ou de dar de presente. Não fica mais difícil do ouvinte, enfim, do teu público, da pessoa, perceber esse conjunto? Sim. Primeiro que fica mais difícil. é difícil alguém que bote ali, está cozinhando ou está fazendo uma outra coisa e deixa o disco. A minha mulher é uma que faz isso, ela bota assim, fica ouvindo um disco inteiro quando está fazendo alguma tarefa, aí bota o som na caixa e tal. Uma pessoa vai viajar, vai viajar, e aí bota aquilo no Bluetooth ali e fica ouvindo aquele álbum inteiro. Agora, as vantagens e desvantagens dessa história do digital, das plataformas, é que antes, quando tu queria marcar fazer uma turnê, tu tinha que pegar e mandar por correio para a Europa os teus discos ou o número X de discos. Agora está lá disponível. mandar um book, um release, um PDF, sei lá o que, mas mandava um calhamaço de coisas assim e tudo pelo correio. Hoje tu, tu cria um PDF, manda um link, pega um PDF com quatro páginas, manda o link das músicas e pô, acabou. Isso é muito mais prático. Agora, eu fiz disco físico, no banquete tem disco físico, foi feito em Portugal. Fez vinil ou CD? Não, fiz CD. Ele está... Mas ainda faz algum sentido? O que faz com o CD? Vende? Vende em show. Em show. Em show. Porque muita gente não tem onde ouvir. É, muita gente não tem. O Ian Ramil lançou o último dele agora. Sim, lembra? Ele vendeu, eu fui no show dele no São Pedro, daí ele vendia no final lá. Isso. Eu fiz, quando eu fiz o Teatro Burbon aqui em julho, que eu trouxe bastante assim, aí, eu achei que eu tinha trazido bastante, eu botei sem a venda quando eu vi, então veio o Juarez e o Roger, correndo. Cara, só tem dois ali, você para para nós, você para para nós, eu fui lá e peguei, tá? Fecha a banca que eles queriam o disco, né? E vendeu 98 discos, depois do show do Burbon. Então, muita gente ainda compra, né? Em Portugal, direto. Em Portugal, bastante gente compra. Na França, deve funcionar um pouco ainda, porque a França ainda tem coisas assim que a gente até acha estranhas. Eu tenho um amigo em Montpellier que trabalha numa mediateca. As mediatecas na França eram assim, sabe? São prédios imensos, assim, a mediateca em Meusolá, em Montpellier, é um prédio enorme, cara, um grande, parece um desses edifícios aí do IP, sabe? Aquelas coisas de gigantesco, e era tudo ali para te alugar, CD, DVD, livro. E eles ainda têm, tem muita gente que vai lá todo dia ver um filme ou pegar um DVD para ver em casa. Exatamente. Mas num país como o Brasil deve estar mais difícil. Não, hoje em dia ver filme em DVD não existe mais, né? Não. Os aparelhos também ficaram... Porque agora... Compreção aos aparelhos. É, computador, tu também, computador, tu não tem... Não tem mais um drive. Não tem, não tem drive. O meu carro, e lá em Portugal, ele tem CD. O meu não tem CD. Eu sinto muita falta. A gente vai viajar e pá, mete um CDzinho, vai curtindo, né? Agora diz o seguinte, de quanto tempo faz estar em Portugal? Faz um ano só. Um ano. E aí, balanço da experiência, está valendo? Era o que tu querias? A quem? Além da expectativa? Na verdade, assim, do ponto de vista do que me carregou para lá, que era a coisa profissional, de ficar mais perto de um mercado que eu trabalho bastante e ganho em euro, isso está bom. Está bom, eu não preciso mais ficar um mês, dois meses fora de casa. Eu vou ali, passo três dias em uma cidade ou em um país e volto. Volto para casa, faço a semana em casa, aí falo, eu vou no final de semana, eu vou de novo. Não exagero muito também para não... Tu mesmo faz essa agenda? Eu mesmo faço. Eu mesmo faço essa agenda. Eu faço, mando o texto em inglês ou em francês ou em italiano, o que for. E aí, daqui a pouco, é que nem pescaria, né? Tu joga... Recebe a proposta, fecha... Tu joga e, às vezes, vem sem nada, vem só o anzol sem a isca. Agora, tu já conhece também vários locais, isso facilita, tu sabe para onde mandar. tu vai retornar, aí tu já sabe, tu só vai retornar para um lugar que tu já fez que deu certo. E tu tem que conseguir... Agora, eu vou para a Islândia, a primeira vez que eu vou. O país é maravilhoso. Hã? Sim, eu vou no inverno agora. Mas, assim, tu estás fazendo balanço, ponto de vista profissional está bom. Isso, ponto de vista profissional está bom. Ponto de vista da coisa das minhas filhas, colégio, colégio público de altíssima qualidade, eu vejo assim, porque elas levam o tema, às vezes eu ajudo no tema e é um negócio que você é... Cara, tem carga de trabalho, entendeu? As crianças não estão... Mesmo a do primeiro ano, ela leva trabalho de português, de matemática, de inglês, de estudo do meio, que eles chamam estudo do meio, é o que engloba tanto a biologia como a geografia, como a história, que é colocada de uma maneira tudo meio correlacionada, que eu acho muito interessante essa maneira de pensar. Esse é o estudo do meio. A Luísa está no quarto ano, ela entra no primeiro, a Luísa no quarto. A Luísa ainda tem estudo do meio também. Agora, no ano que vem, a Luísa vai para o quinto, eu imagino que já seja outra coisa, que a quinta é como antigamente fazia admissão e passava para o ginásio. Está bom do ponto de vista profissional, está bom para os filhos. Isso. O colégio das meninas é dois minutos a pé da minha casa. Começa às nove, eu saio três para as nove, cinco para as nove. E dá para caminhar na rua lá, não tem problema de aparecer alguém e te assaltasse. Nada, zero, nunca vi acontecer. menos do que em qualquer país europeu, inclusive, talvez não menos que na Dinamarca. Mas mesmo assim, tem saudades do Brasil, saudades de Porto Alegre? Não deu tempo de ter saudades. Não. Não deu tempo de ter saudades. Eu tenho saudades dos amigos, na verdade, saudades da família, algumas coisas. Não tenho saudades de ter o meu cotidiano em Porto Alegre. Porque eu estou descobrindo o cotidiano lá ainda. E você está com a sua família lá também, ajuda bastante. Uma coisa, você está sozinho lá. Claro, claro. Não, mas é... E aí que está... Essa que é a história, quando eu vejo o nível de satisfação. Principalmente a minha filha mais velha, ela está muito satisfeita. Ela entrou em um colégio no ano passado e ela já vendeu, já venceu um concurso. Ela venceu dois concursos. Um, perguntaram se queriam ver dos alunos uma proposta para despoluir as praias. Olha. E aí ela falou que primeiro era a coisa preventiva, uma coisa preventiva de recolher o lixo, de ter as lixeiras apropriadas e não largar nada na praia. E o segundo, uma coisa de... de uma atividade de limpeza. Então, formaram grupos de limpeza que iriam para a praia para fazer limpeza e recolher o lixo que ficou ali e tal, não sei o quê. Ela fez isso, aí mostrou coisa de... Levou foto de peixe engasgado com plástico e não sei o quê. Ela ganhou o primeiro lugar. Ganhou o primeiro lugar, então virou a líder da turma. Olha que bonita. Aí participou de um concurso nacional de interpretação de texto que ficou em segundo lugar. Olha aí. interpretação de texto. De ler e depois dizer o que o personagem, quem é, não sei o quê. Então, ela saiu assim. E a tua mulher está gostando? Muito, muito. A minha filha pequena é que tem saudade de cá. Não curtiu, não se adaptou. Aí tem duas crianças cuja mãe não tem tempo de buscar ela cinco e meia. São dois colegas da Antonella, um casal de gêmeos. São colegas dela. E a gente se prontificou, já que a gente mora do lado do colégio, de pegar as crianças e levar lá para casa. Pegamos cinco e meia e essa mãe vai lá sete e meia buscar. E são os terrenos, os dois. Uma bagunça em casa. Mas são muito bagunçados, porque a mãe, o pai sumiu, agora ele, depois de três anos, reapareceu e estava todo mundo numa expectativa. E como é que foi a reunião com os filhos? Eu perguntei. Cara, ele ficou quarenta minutos. Então, não tem freio, não tem limite, falta autoridade paterna ali. Tu és um pai severo? Não, não, eu sou meio mãezona. Eu sou meio avô. Tu é que libera a bagunça. Mas quando eu vou lá dizer, aí acaba mesmo. Porque o trabalho, a palavra assim, pô, tu deixa essa função para mim? Não, não deixa a função para a tia, porque eu não gosto de tratar as coisas dessa maneira. Eu trago do meu jeito. Você me vai ser com cuidado. Agora, na hora que engrossar, tu me chama que termina. Mas aí, pá, o papai se alterou é porque a coisa está feia. tiraram do cérebro. Aí, aí estavam lá essas duas crianças. A gente estava falando para o vídeo há pouco tempo. Tinha que buscar as crianças. Lá tem uma diferença de três horas, né? E aí, estavam em casa já. E aí, eles perguntaram, cadê meus amiguinhos? Onde você está? Onde você está? E a Antonella, ele está em Porto Alegre, na minha casa. A minha cidade. As meninas vão falar com sotaque português? Elas falam se elas querem, né? É. A Antonella meio que se recusa. A Luísa fala perfeitamente, assim. Eu vejo quando ela está brincando com as amigas que ela fica falando assim. É inevitável. Eu digo, mas tu não é obrigado. Eu falo, filho, tu não é obrigado. Eu falo assim, cara. Tu não pode falar do teu jeito. Aí vem um dia uma senhora do pátio lá que fica no recreio falar para ela, você tem que falar português de Portugal. Aí o filho chama em uma reunião. Minha filha não tem que falar português de Portugal, ela tem que falar português. Inclusive, porque o português é o português. E essa língua é uma coisa de mão dupla. Aí eu pergunto assim, como é que você chama aquela fruta mesmo, pineapple? Como vocês chamam? Eu esqueci. Não, abacaxi. Sim, abacaxi é uma palavra tupi-gorani. Veja bem. Se eu for falar português de Portugal, como eu chamaria o abacaxi? Deixa eu aproveitar. A gente só tem mais três minutos do programa. Sim. Tu fizeste show quinta-feira no Teatro São Pedro. Sim. Eu estava lá, showzassa como sempre. Aliás, voltou o Teatro São Pedro. Mas, e agora? Tem alguma coisa ainda aqui no Brasil? Quando é que tu adorna? Hoje? Hoje sábado. Hoje sábado na pousada do Engenho em São Francisco de Paula, pousada do Alex Alano. Olha só. Tem show lá. Ele está com um espaço muito, muito legal. Uma sala, assim, com a capacidade de umas 120 pessoas, mais ou menos. Com um palquinho muito legal, com piano, com iluminação, som, tudo muito profissional. À noite? Às 10 da noite. 10 da noite. São o Chico. Mas lá o show é para quem está hospedado lá? Ou qualquer um pode assistir o show? Qualquer um pode assistir. Tem um, para quem é hospedado, faz um pacote, hospedagem, mais show, X. Tem gente que se hospeda e não vai no show também. Não está interessado no show, quer ficar namorando nas cabanas. Aí não vai. E tem gente que vai, tem gente que vai de Gramado, de Canela, que vão para lá. Que é pertinho, vão lá, se vão embora. Tem gente de Cambará, vem gente da Serra e tem moradores também de lá ou pessoas que estão hospedadas em outras pousadas, em hotéis. E tu retorna para Cascais quando? O dia, segunda-feira, dia 18. Nesse ano de Portugal, quantas vezes tu viesse? Uma, duas? Duas, duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Tem casa aqui ainda? Tem, tem. Eu aluguei, eu aluguei o meu apartamento. Então tu vem para cá e fica na casa de alguém. Fica na casa do meu irmão, mais velho. Mas tu estás vendendo um piano, não? Já vendi. Já vendeu, já foi o piano. Já foi. O Ronaldo queria comprar. Foi a Simone Raslan comprou. A Simone Raslan, claro. Ótimas mãos. É verdade, querido. Porque eu comprei um piano lá também. Comprei um piano lá. Não tem por que ter dois pianos. Eu não ia deixar o piano em um apartamento alugado. Ficou um tempo na casa do meu irmão e tal. Mas aí ele um dia me inventou a besteira e me disse, por que que tu não vende esse piano? Aí quando eu resolvi vender, ele ficou triste. Por que que vendeu o piano? Ele estava lá na casa dele, ele foi dar essa ideia. É, foi dar essa ideia. Mas, porra, com o piano eu paguei 20 aluguéis. É o valor de 20. Ah, não, não. Estava valendo 20 aluguéis. Mais de uma hora de aluguel. Sim, sim, sim. O que é um aluguel lá? Mais ou menos? Ah, não. É porque eu fiz uma... Eu não converti. Na verdade, não é... Mas o que é um aluguel lá? Eu paguei 5 aluguéis. 1.200 euros. O meu. Deu o quê? Um apartamento de três quartos. Três quartos. Uma sala grande. Duas sacadas. Uma sacada na sala. 6 mil reais. E o nosso quarto. Por aí. E... Não está tão longe daqui, Júlio. Dependendo do bairro. Três quartos. Bem localizado. Super bem localizado. Assim, numa zona bem residencial. Térreo. Porque eu não queria morar nas alturas. Sim, eu sempre que mora na Beverly Hills, de Estoril. De Estoril. Parte nobre ali. Aí é 6 mil euros. E então... Dia 18 você está voltando? Isso. Então tá. E aí o show final aqui vai ser... Esse de hoje? Tô, Alex. Depois não tem mais. Depois só tem mais um show no ano que vai ser no Cassino de Estoril. No Cassino de Estoril. No dia 28 de... Pra encerrar. Pra encerrar. No dia 28 de outubro. De outubro. De dezembro. E o show vai ser apresentado pela Maria Paula. Casseta. Maria Paula. Ela é madrinha da Luísa, da minha filha, né? A gente era vizinho lá no Rio, ficamos muito amigos e tal. E ela é a madrinha. E a Luísa, minha filha, compõe também, canta e vai fazer uma participação. Sim, ela já participou com o time algumas vezes, né? Que beleza. Então o encerramento do ano vai ser esse. Depois tem um show do Bebê Kramer, que aí eu montei, montei uma agendinha pro Bebê. Tá perguntando se as pessoas se ajudam, né? Eu montei uma agenda pro Bebê também em Portugal. E aí ele encerra, faz o... No Cascais Jazz Club, é um clube de jazz, ele vai fazer o show de Réveillon. Muito bom. Antônio Vellerrois foi o nosso convidado aqui hoje no Pensando Bem. Muito obrigado. Seu Antônio Totonho pra nós, amigos de tantos anos. Não tem jeito, né? Na hora que a gente fala, não tem jeito. Não, na hora que falar. É que o Luciano Arabaschi fala, é o Totonho. É o nosso Totonho. Vem assim que ele fala. Tudo de bom lá. Querido, Luciano. Muito sucesso. Beijão na família. Que tenha todo mundo muita saúde, felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado. E um grande abraço para o Gastão. Isso. Vai lá no... Vai lá, dá um abraço nele. Vai ficar aí ainda. Vai ficar aí. Vai ficar uns dias aí. Acho que ele vai ficar até... Até segunda ou terça ele vai ficar. Tá aí. Tem que ir lá. No Teatro São Pedro. No Teatro São Pedro. Nove da noite. Já que tu vai no camarote do governador... Eu fui lá. Eu vou no camarote do diretor do teatro. Eu fui... Tinha assim. Eu vi na hora da... Eu vi na hora que eu fui comprar o ingresso, tinha lá camarote, né? E aí tinha um camarote ao lado, que era o do governador. Aí eu comprei esse. Para assistir ao lado do governador, o show. Ele está te fazendo sinal que faltou alguma coisa. O que que faltou? Tu vai editar isso aí, né? Não, não. É tudo no ar. Tudo no ar. Tudo no ar. Tudo no ar. E tu vai no show no Teatro São Pedro, então? Não. Eu já fui. Eu estou dizendo que... Eu, quando comprei o ingresso... Eu, quando comprei o ingresso... Ah, agora entendi. Eu comprei ao lado do camarote do governador. Sim, sim, sim. Eu disse que eu vou pedir para ir no camarote do diretor do teatro. Meu colega Antônio Rouss. Tu vai só no show do Alex Alano lá no sítio. Eu conheci o... Até me interessei, hein? Quem sabe ir passar uns dias lá nessa pousada do Alex Alano. Vale a pena. Vou chegar dizendo, eu sou amigo do Totonho e do Nando. Vou arranjar até desconto. Então tá, gente. Pensando bem, volta na semana que vem. Lembrando, quem não pegou pelo meio a entrevista aqui na FM Cultura, fica na plataforma do YouTube da Cuboplay. E já amanhã à noite, domingo, à meia-noite, entra também no Spotify. Então o pessoal pode acompanhar. Lá em Portugal, em Cascais, onde tiver, pode acompanhar o programa. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado.